Pessoal, vamos então aqui a reagir ao Sparking 2, Ruibo vs Mafalda, Possível Arrasa Catarina for Fun, Numeiro, Imaúpa, Tiagovski, Windo, Pelágio e Want. Vamos ver o que é que o Sparking nos traz aqui hoje de fantástico para a gente que os cobulhar. Olá, muito boa tarde, eu sou o Sparking e estamos em Breaking News! A primeira notícia chega-nos do Numeiro, que aparentemente já tem o próximo combate pronto para anunciar de acordo com essa história que ele publicou que dizia. Já posso anunciar o próximo combate? Ainda em relação a este assunto, o youtuber Ruivo revelou que ia lutar nesse evento do Numeiro, mas que nenhum youtuber aceitou. Vais lutar no evento do Numeiro? Querem saber uma curiosidade em relação ao evento do Numeiro? Eu era para lutar no evento do Numeiro, mas nenhum youtuber aceitou. E é o que eu já tinha dito ao Numeiro, por muito que ele queira fazer o evento acontecer com o undercard com youtubers, não vai acontecer, mano. Ninguém aceita. Tinha que se pagar mesmo muito, muito bem. Aí talvez aparecesse um ou dois. E eu aceitei sem pagamento. A próxima notícia chega... Apá, eu acho que é legítimo, porque a malta queria fazer uma figura mais ou menos, não é? Agora aqui, eu percebo que também vai dar uma exposição bacana e etc. Claro que sim. Fazer o intento que a malta nunca iria levar nas trombas de graça, não é? Chega-nos do Spartan, do ser machista. Chega-nos do Jamie Drake e também do Zorlack, que aparentemente foram banidos da Twitch, mas até agora não se encontra nenhum tipo de explicação para o sucedido. Eu acho que o Jamie já está aí a bombar, ainda bem. Na altura, a cena dos banos eu não percebi, mas já estão os dois aí de volta, vamos embora, mas é. Chega-nos daí uma upa, que revelou não namorar com o DJ 50, quando colocou esta história a dizer parabéns ao meu ex-favorito, com uma red flag. Se havia suspeitas que eles estariam a namorar, agora foram todas eliminadas. Não obstante, o que eu reparo aqui é que está em causa a reputação de Jamie Drake como o rei do grelo. Dado que eles estão a namorar, a próxima notícia chega-nos do Ante e também do Movimentos, que anunciaram o novo projeto que vem aí já no primeiro dia de Dezembro. Eles começaram com uma paixão. Mano, isto é altamente, mano. E vê pessoal a produzir cenas assim, tipo... Sem certeza. Com esta qualidade, tipo, anúncio fodido. Isto é televisão. Agora vamos ver como é que vai ser o projeto, mas acredito que destes dois só há de sair boa coisa. Quando tínhamos falado aqui do Ante, a próxima notícia chega-nos do J. Oliveira 10, que após ver alguns certos, dúvida do Ante em relação ao estado do YouTube português, teve o seguinte a dizer. A mim o que me irrita nisto é que, tipo, o Ante até pode ter esta postura de que é tipo Deus, o Senhor da Paz, o homem que vai juntar queridos conteúdos em prol da felicidade humana, em prol da bondade. O Ante pode ser literalmente Jesus da Twitch. Eu não me importo com isso. Mas que seja Jesus da Twitch na cena dele. Mano, mano, imagine aí. Foda-se. Jesus da Twitch é muito bom, mano. É muito bom, mano. Foda-se, Jota. Caralho, mano. Jesus da Twitch. Mano, Jesus da Twitch. Na cena dele, tipo, e que não queira, tipo, basicamente dizer que os outros são todos maus e que ele é que é um exemplo, tipo, opa, porque... Sim, isso eu concordo. Já falámos disso no outro vídeo anterior. Irrita-me, esta postura, irrita-me mesmo bastante. Claro que o Ante não é a última pessoa, não é a última, mas é uma das últimas pessoas a poder ter este discurso. Independentemente de ser uma das últimas pessoas a poder ter este discurso, repara, aquilo que ele diz, a mensagem que ele passa de que isto podia ser tudo diferente, opa, podia ser tudo diferente, mas efetivamente não. Nunca vai ser tudo diferente, porque a verdade é que tu se calhar vais ter malta, porque ele fala desta forma, há pessoal na Twitch a fazer conteúdo muito bom. Há pessoal na Twitch que faz conteúdo muito bom, há pessoal que faz conteúdo diferenciado, há pessoal que tem conteúdo exclusivo. Tu queres, e queres fazer, ou queres criar a ideia na tua cabeça de que toda a gente vai fazer um conteúdo extraordinário na Twitch ou no YouTube nacional, em Portugal, é completamente de loucos. Isso é uma loucura, não existe em lado nenhum. E eu acho que alguém como o Want, que já anda nisto há tantos anos, também já deve ter um bocadinho essa consciência. Até hoje, até hoje, a banhada que deram no Casio, foi a maior banhada, tipo, da história. A forma como cancelaram o gajo e lhe acabaram com o canal, nunca se viu em Portugal, nada assim. A próxima notícia chega-nos do índice. Isto aqui eu já não sei se concordo, mano. Isto, na altura, não foi o cancelamento do canal do Casio. Foi, lá está, aqui eu percebo, o Jota também não passou por essa situação toda. Pá, estamos todos bem com o Casio. Paz para o Casio. Vão lá ver o subatone de 150 dias do Casio. Mas aqui a questão é, na altura, a gente só disse o que disse sobre a situação do Casio e só fomos obrigados a pronunciar-nos e, pronto, dar a nossa opinião, que na altura pode ter gerado uma controvérsia fodida, porque fomos todos englobados nisso e tínhamos diariamente centenas de comentários a dizer se este gajo faz isto, os outros também fazem, nananã. O que acontece é que até aos dias de hoje, ninguém sabe-se o caso dos obots e à data de hoje pouco interessa, não é? Mas na altura, estranho foi e depois a gente acabou por levar tudo com isso. Eu acho que não foi uma banhada que deram ao Casio. ...que teve um ataque de riso quando viu que o Ruivo deu mil euros a um seguidor para parar com o cyberbullying. Todas essas merdas... Ah, mano, isto é ridículo, já tínhamos comentado a riso. Todas essas merdas... Tens que seguir em frente com aquilo que tu queres. O Ruivo, por fim, afirmou... Mas como assim? Tens de parar com as merdas de cyberbullying. Põe meme coins, mano, para o cyberbullying, essas merdas... Ai, caralho... Desculpa, fala ruim, a intenção foi boa. Bosque e lua! ...que devido a todas estas polémicas... Tiago Bosque acaba por defender o comportamento de Ruivo e realça que, pelo menos, está a ajudar alguém. Está a ajudar às pessoas como é que é realmente... Tenta limpar a imagem, já sabia que em esse comentário... Mano, eu vou-te dar uma cena. Até pode ser 100% limpar a imagem. Que se foda, não é? ...que ele faça isto e continua a fazer, mesmo que seja para limpar a imagem. Tipo, ao menos está a dar. Estás a ver? Exatamente. Eu acho que sim. Nessas situações, para aí, isto agora vou ter de concordar aqui com o Tiago Bosque e elaborar um bocado mais a minha opinião acerca disto. Existe muito esse comentário da merda que é a malta ajuda para aparecer e o bom é ajudar e não partilhar as coisas, o bom é ajudar de boa fé, como a malta diz, e não mostrar nada. E eu consigo perceber esse ponto de vista, mas eu acho que para a pessoa que está a ser ajudada é mesmo cagativo. É mesmo cagativo se o Rui quer limpar a imagem. É mesmo cagativo de X ou Y. Eu não estou a dizer que ele devesse ter dado esses mil paus ou não devesse ter dado esses mil paus. Os mil paus são deles. Se sentiu que o miúdo ia fazer alguma coisa com esses mil paus. Não sei se ele foi ver alguma coisa de ajuda contra o Sarah Bullying com esses mil paus. Ou se foi comprar uma Playstation 6 5 Pro para o Natal. Não faço a mínima ideia, mas mano, sim, não, mas não vou por aí se quer o Johnny. Não vou dizer que era um amigo dele aquele dos mil paus, não. Eu acredito que ele tenha dado os mil paus. Mas, mas já, eu acho que a pessoa que está a ser ajudada, por muito que digam esse tipo de narrativa, para mim o que interessa é estar a ajudar. Quando estás a ajudar e a mostrar que estás a ajudar, acho que não deves ser nunca criticado por causa disso, porque a pessoa que está a precisar vai ficar grata para a tua ajuda, independentemente de partilhares isso ou se não partilhares isso. Para a imagem, pode ser mesmo só 100% por causa disso ou não, a gente não sabe. Mas, pelo menos, está a ajudar e está a fazer, estás a ver? Só isso já conta, mano, eu acho. Mas é sério na vida. Olha, eu quero-te ajudar. Porque às vezes eu vejo muitos pé, 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 péos, pé, pé, péos, e ninguém, todos nós temos trilhares de vidro. E ao menos, ele se calhar não consegue, mesmo que seja para limpar, Zé, mas caguem nessa merda. Mas mesmo, mesmo que seja ou não, é que eu digo, a ajuda foi feita. É indiferente. Percebem? A ajuda foi feita. Nesse aspecto eu acho que é indiferente. Antes de vocês falarem de alguém, olhem para vocês próprios, o que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia para ajudar as outras pessoas? Muitos de vocês, eu acredito, que não possam fazer até porque não conseguem. Mas se ele consegue ou ajudou, mesmo que seja... É só bom, né? Concordo. Falso, ajudou não mesmo, ok? Ao menos isso, dêem valores. Também não é preciso ser só mesmo calcasas, ok? Dêem valor, tipo, ajudou. Qualquer das formas, ajudou. Já Possessivo, comenta que é mesmo a cara podre doar para tentar limpar a imagem. Ah, e depois para limpar a imagem. Já viram bem que é sempre para dar dinheiro a alguém. Para limpar a imagem, para nos dar melhorinhos a alguém... Ai, caralho. Ainda vindo do Possessivo, querias... Foda-se. Possessivo é abusado. Mas continua a dizer a mesma coisa. Acho que é cagativo se é para limpar ou se não é para limpar. Se o puto... Se o gajo que ele deu lhe faziam faltas mil paus, mano... O gajo está-se a cagar se é para limpar ou se não é para limpar, mano. De Catarina For Fun lhe dizia que ele não fazia conteúdo de jeito, sem cenas, reacts. Para já tens de 8 anos e eu vou até com calma porque hoje é até estou calmo. Porque até tinha outra coisa pensada. Muito mais agressiva, mas até vou acalmar-me um bocadinho. Mas já que tu maduravas tanto antes e o Possessivo era super engraçado. Mas depois quando cai em ti, já não gostas, né? Olha, tens aqui uma coisa chamada Ponto Encontro, que é o meu podcast, tá bem? Sim, mas isso não dá views. Isso não dá views, ok? Podemos ir para views, então, já que para mim views não é qualidade. Tu falas de views porque tu e o Jota procuram tudo o que seja à volta de views. A base é que é o meu canal principal. Tens vídeos de paródia, tens vídeos de... Tens músicas. Views, queres falar de views? Tens aqui o meu Instagram, basta-lhes ver. Um milhão e meio em vários... Sim, é que é o Possessivo. Acho que também não lhe fica bem ele estar a entrar nesta disputa. Primeiro porque ele não tem nada a provar, mano. E ele é que está aí a produzir conteúdo diariamente. Gostas ou não se gostas. Isso depois é uma questão pessoal das pessoas se veem ou se não veem as coisas. Mas eu entendo que ela também está a pedi-las, né? Está a pedi-las. Está aí farta de falar isto e aquilo da Cloutry de não sei quem. E depois, claro, quer haver alguém que ia lhe ter de dar assim uma ganchada e um cheque de realidade. Foi um milhão e meio, novecentas mil, um milhão. Vamos passar para o teu lado. A única coisa que tu ficaste aqui conhecida foi por duas fases. A primeira fase que tu ficaste conhecida foi graças ao TugaTube, onde apanharam clipes teus a ser badalhoca com o teu namorado. Onde ele punha-te a mão nas mamas. Onde dizias para comer a comida de ladinho e quando te rasgam o vestido. Foi o primeiro wipe que tu tivestes. Desapareceste. O segundo wipe que tiveste por os cornos ao teu namorado com o nomeiro. Voltaste-te a picar com isso. Traga umas pipocas. Voltaste-te a picar fotografias para voltar a ser falada. E foi a única vez que tu voltaste a ser falada foi pôr os cornos ao namorado e no início aces uma badalhoca. Por isso agora, podes deixar de seguir de vez e não queres mexer comigo. Hoje está a continuar a ser assim. Porque é a única coisa que tu fazes nas streams. É ir ao ginásio. Enquanto os miúdos estão lá a tentar ver as tuas mamas. Obrigado. Vamos continuar aí a rir. Mano. Grande abasso, mano. Chegou. Hidropole. Sim, senhor, mano. Puta que pariu. Vamos ver o que ela vai dizer, mano. Mano, isto aqui é um ato. Vamos continuar. Mano, isto é mesmo. Isto só comprova aquilo que eu disse. Isto é mesmo a última vez. Isto só comprova aquilo que eu disse. Por que é que ele está a fazer isto? Para as views. Isto só comprova aquilo que eu disse. Ele só tem views por causa de plébica. Eu disse uma verdade que era só... Eu só disse que ele fazia lives de react e não fazia mais nada. Ainda não possível o mesmo... Imagina. O que é que a gente responde? Não responde, normalmente. Contra um rider no chat de PT e isto aconteceu. Mano, é um bom ente... Ó Johnny, bro. Não é? Tipo, tens de fazer uma redação. Uma redação, tipo... Para o telejornal, ou uma dica assim, tipo... Como se fosse para o Sparking, o que é que é que. Em que tinhas que explicar... Todos os bifes que estão agora, tipo, a bater. O que é que pode ser? Ai, caralho! O homem te alho e o chapéu do telé de Pokémon, bro! Ai, caralho! Não fazia bem que isto já căs mecido, velho! Alfonso, um dos maiores profissionais de esportes de FIFA, aliás, agora não é FIFA, mas vocês entendem que é como estou a referir, foi para a equipa do Cristiano Ronaldo, numa transferência no valor de 140 mil euros, que é das maiores, aliás, é a maior de sempre. E também é o primeiro jogador de esportes a ser agenciado por Jorge Mendes. A próxima notícia chega-nos do podcast Plágio, que alegou que o logo The Topics é uma cópia de uma aplicação que já existe no iPhone. O logotipo da Topics é Plágio. Do quê? Obrigado, Catarina, por nos mostrar mais perto e em 3D eu precisava de ver. Então, qual é o Plágio? É de outro logo, não estou a ver. Da Apple, a aplicação diária. Ah, o diário! Que vem com o iPhone. Eu nunca vou ao diário. Eu apaguei esta aplicação. Pois, eu não tenho. E a maior parte das pessoas deve apagar para poupar espaço. O que é que o Tiago Paiva fez? Aproveitou isso. Então é a que está lançada, é a Topics, está aí, é o diário do iPhone. O diário do iPhone é a Topics. Mas esta existe. Mas eu acho que quando ele acha que existe, é isso. Ele vê nos telemóveis das pessoas de diário e pensa... Sim, pelo visto, temos todos a Topics no telefone. E como falamos do Plágio, a próxima notícia chega-nos de uma fala, creative. Não, não, não é bem igual. Mas percebe-se que devem ter sido retiradas as inspirações dali, independentemente de ter sido por ele ou por algum designer, não é? Sim, eu entendo, mas são semelhantes à geometria que está ali feita. Mas também não diria que tenha sido, assim, um Plágio, não é? Sim, 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 eu entendo. Em relação àquele recente bife que houve entre o Ruivo e ela. Ainda lhe mandou um beijinho nas orelhas. Ah, tira-me daqui! Realizámos o sonho do Ruivo. Eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Bem, Ruivo, olha, assim, não conseguiste ter o Cris, mas eu consegui. Tenho no meu podcast, tenho a já aula que tu crias com o Mafalda lá dentro de cantar a música. Beijinho para ti e para essas orelhas. Ruivo acaba por se justificar em relação a todo este assunto e responde ao body shaming que a Mafalda lhe fez, retribuindo na mesma moeda, dizendo que ela não tem peito. Vou-te explicar uma coisa, Mafalda. Para já, o teu nome é contraditório, porque isso de criativo não teve nada. Toda a gente goza com as minhas orelhas há imenso tempo. Agora, eu vou-te dar aqui uma dica para que tu possas melhorar depois o teu ponto de vista da observadora, que é, elas não são grandes, estás a ver? Não sei se jogas CS ou não, mas pronto, estás a ver? Elas estão a picar a mid, estás a perceber? Estão a dar entre as fãs, não é, não é, não é, não é, não é, não é? O que? Não, 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 não. Estão a picar a mid, bro. Estão ali, estás a perceber? Mano, isso é bom, mano. Tens a perceber que, por acaso, piada teve. As orelhas não são grandes, estão só ali a dar aquela, entendes? Aquela assim, mano, foda-se, muito bom, caralho. Não, aí há que tirar, há que dar é só o Ruivo, tirando o ponto... Não, não, mano, não há, mano. Tirando o ponto patético do Ruivo ter dado trigger a disparar para toda a gente, que, mais uma vez, eu digo, eu não acredito que o gajo seja má pessoa, não acho isso. Acho só que está desorientado, mano. Está desorientado, aconteceu boi da merda, está com o restaurante, pá, está a boi da merda a acontecer e o homem não está, o homem não está, não está fixe. Mas vamos ver. Estão a dar entre frega ali na window, estás a perceber? É só isso. Oh, eu tenho carro, mas elas estão sempre a pedir boleia, percebes, mano? Mas pronto, adiante, tenho que ouvir esta merda, tenho que pôr isto outra vez, me fala. Tu estavas a dizer que eu estava mal financeiramente, que eu tinha ficado pobre e não queria admitir porque comprei o Ferrari. E eu só te disse, numa brincadeira, que te comprei. Sim, isso, já comentámos isso, claro. Uma piada rola. Não podes levar tudo a peito, também. Sim, foi como esta de entre frega, mas a outra, a diferença é que ele estava a falar de merdas boi da sério e com a jugular aqui saliente para fora e a dizer e depois de repente eu compro-te, não é? Se calhar não caiu ali mesmo para a piadora, para a piadola como que eu agora aceno a dentre e frega ou pica a window. Peito, também não sei se consegues logo. Epá, não leves tanto a tórax as merdas também, não é preciso uma fala. A tua educação foi muito mal dada porque acho que tens falta de chapada dos teus pais porque sim, dizer isto, este tipo de coisas a uma pessoa, isso sim é que é mau. É que já não basta no teu próprio podcast, se és a amiga feia da protagonista ainda consegues ser aquela com pior caráter. Vai ser a última vez que vocês vão ver este fundo, por isso chau aí chabalos e também para vocês chabalas, se quiserem saber porquê, cliquem aqui neste vídeo. Anda-se parking, caralho, anda-se parking, deixar aquele likezinho.